Vamos aprender a transformar esse círculo nessa capa aqui de suplá. Gente, é muito fácil, tá? O tecido eu já disse pra vocês ao deck compra, tá? Ele já vem assim. Aqui está delimitando a sua área, porque esse aqui é um suplá de 35 de diâmetro. Então nós vamos simplesmente cortar, ó, aqui ó. Em cima da linha pra podermos fazer essa capinha de suplá, ó. Você vai cortar aqui. Gente, não precisa ser assim uma coisa tão certinha não, tá? Ó, vamos lá. Cortado, gente, aqui. O que você vai fazer? Pegar o viés. Se você tiver o viés fino, fica melhor. Mas se não tiver, vai esse viés mesmo. Você vai dobrar aqui, ó. De preferência, faz um corte aqui, assim, ó. Tá? Ó. Aí você vai dobrar. Vai vir aqui do lado direito. E vai começar a pregar aqui, ó. A máquina vai passar aqui. Certo? Então vamos pra máquina. Colocou aqui na beirinha. Você vai costurar aqui, ó. Tá? Ó. Fazendo a curva. Tá? Ó. 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 Pronto, gente. Ó. Chegando aqui no final, ó. Tá vendo? Nós vamos cortar aqui um pedaço, transpassando aqui. Ó. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Fazer uma dobra aqui. E cortar aqui, ó. Dobrar pra dentro. Tá grande ainda, ó. Cortar ainda aqui. Ó. E fazer uma dobra aqui, ó. E fazer uma dobra aqui, ó. Emparelhando eles dois aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar uma abertura. Ó. Abertura aqui. Tirando a dobra aqui, ó. Agora, a gente vai virar aqui, ó. Ó. E fazer com que essa costura aqui, fique certinha aqui, ó. Passar aqui. Passar aqui. Passar aqui. Ó. E vamos dobrando. E puxando aqui, ó. E costurando. Ó. Pronto. Pronto. Fechadinho, direitinho, bonitinho. Agora, vamos passar o elástico. Estou usando esse elástico aqui, mas você pode usar o outro elástico. Tá? O achatado. É porque eu só tenho esse aqui. Né? Mas cuidado pra não ser um elástico muito largo, senão não vai passar aqui, tá? Então, vem aqui, ó. Lembra a abertura que a gente deixou? Isso aqui é um passador de elástico. Que nós vamos, ó. Enfiar aqui. Ó. Passar o elástico. Precisamos do suplar de madeira pra podermos colocar o tamanho certo do elástico. Tá? Ó. Se você não tiver esse passador aqui, gente, pode fazer com o filete de fralda. Tá? Muita gente consegue também com grampo de cabelo. Aí é com vocês. Saiu. Cuidado, gente, pra não perder a ponta, tá? Só acontece muito. Aí você tem que tirar e passar de novo. Ó. Agora vamos colocar aqui. E apertar esse elástico. Ó. Por isso que precisamos da madeira, tá vendo? Não pode ficar muito frouxo, ó. E nem muito largo. Tá? Dá um nó aqui e pronto. Hum. Cortamos. Coloca esse nozinho pra dentro e a gente ajeita aqui, ó. A capinha. E tá pronto, gente. O nosso suplar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí. Ó. Tá certo? Gostaram? Isso aí, gente. Dá like e compartilha aí. Tá bom? Beijo. Fui. Mas volto. Tchau. Tchau.